Deixa eu colocar meu querido amigo Christian, direto do Canadá. Oi, tio Chico. Bom dia aí no Brasil. Tudo bem? Beijo, lindão. Rapaz, eu tava aqui... Hoje eu não tenho aula, então eu tava assistindo a live, né? Porque aqui é cedo pra mim, então é bem tranquilo só não ter aula que dá pra ver ao vivo. E... Eu tava ouvindo o comentário da moça, né? Que mandou aí sobre peças. E eu queria falar pra você que... Na minha visão, a coisa tende a piorar, tá? Hoje o Irã mandou uma porrada de míssel lá em Israel. Desculpa o palavrão. Sim. A situação ali vai... Vai engrossar o caldo. As grandes potências econômicas vão abraçar indiretamente os lados dessa disputa militar. E isso vai... O petróleo já subiu hoje. Então as coisas tendem a ou ficar como tá ou, no caso aí da logística, dá uma... Dá uma zedada aí um pouquinho mais aí. Vamos ser otimistas e dizer que é só um pouquinho, tá? Porque a gente precisa prestar atenção porque a China tá só esperando uma chance pra botar os tanques na praia de Taiwan, tá? E isso não exagera o meu, não. Hoje o lugar mais tenso do mundo, apesar de parecer o Oriente Médio, não é. É o mar da China. E... Tudo vem de lá, né? Qualquer coisa que a gente precise fabricar fora da China, vem de lá o princípio pra poder fazer. Então, eu honestamente, eu não vejo um cenário positivo não nessa reposição de peças aí que foi citada. E digo pra você que aqui no Canadá eu tô tentando me informar pra aprender sobre o mercado aqui. E eu já entendi que os revendedores, né? Porque aqui não existe concessionária. Só a Honda tem loja de marca própria. E a Honda e a Kawasaki. As outras são todas multimarcas. Pelo que eu entendi aqui, do pouco que eu consegui captar, dependendo da peça, uma coisa muito interna, de motor, alguma coisa, você também espera, tá? Não tem... Não tem muita conversa. A vantagem aqui é que como, no caso de Vancouver, quase não neva, mas você tem um frio intenso entre dezembro e fevereiro, é a época que a moçada põe as motos pra arrumar. Então, o cara deixa na oficina e ele fica 40 dias sem a moto e não reclama. Grande beijo pra você e um abraço a todo o pessoal do canal aí. Beijo, Christian. Muito obrigado aí pelo seu relato. Eu vou comentar um pouco do que eu tenho observado. Eu tomo muito cuidado pra não fazer uma análise que deixa as pessoas em pânico. Eu concordo com tudo que você disse. Absolutamente tudo. Mas tem algumas questões que podem fazer com que esse conflito seja terminado à força. Ou a situação escale. Ao meu ver, ele não vai sair daquilo ali. Daquela região. Que é um barril de pólvora desde sempre. Quando a gente fala da sociedade moderna, ali, ou pós-guerra, pós-segunda guerra, ali é um barril de pólvora. Mas tem alguns pontos. Você falou muito bem. Ali no mar da China, é uma das regiões mais tensas do mundo. Bem tenso mesmo. E a China, ela tem feito sua imposto, sua posição e tentado, de certa forma, impor sua questão hegemônica ali naquela região. Enfim, é política dos chineses lá. E a política em relação ao mar da China e os países ali. E uma política bastante agressiva. Principalmente com as Filipinas e tudo mais. E chegando cada vez mais ali no mar do Japão. Chegando mais ali naquela região. Isso influencia. A China, ela não se mete a besta com a Índia. Ela não se mete a besta com o Japão. E países, principalmente o Japão, que tem apoio dos Estados Unidos. Taiwan é uma questão de tempo. E eu acredito que Taiwan será anexada à China de uma forma pacífica. Mas não agora. É o meu posicionamento. É o meu posicionamento, tá, gente? É o meu posicionamento. E eu acho que não vai ter nenhum tipo de invasão agora. E eu não tô falando isso por interesse pessoal. Mas sim entendendo a questão econômica da China. E eu vou explicar. É a minha visão. É o meu estudo de mercado. É a minha visão de mercado. Então, até pra acalmar o coração de quem tem aí produtos... Na verdade, todos nós temos produtos chineses. Quero ver quem não tem. Vai ter um trouxa, idiota. Analfabeto, funcional. E eu preciso dizer isso. Xingar mesmo. Porque tem muita gente burra no mundo. Dizendo. Eu não tenho. Tem. Eu tenho um carro americano que é chinês. Um dos carros mais vendidos do Brasil. É americano, só que não. É chinês. Quero ver quem vai saber qual carro. Eu não vou dizer. Plataforma chinesa. É americano, só que não. Um monte de peça chinesa. Fabricada na China. Você tem um celular aí. Você que eu tô dizendo. Você mesmo. Você, meu inscrito. Tem um celular que tem uma maçãzinha aí. É chinês. Enfim. Um monte de coisa aí é fabricada na China. Peça de moto, peça de carro. Então você que acha que você tá livre disso. Porque você tem uma moto pseudo-americana. Pseudo-alemã. Pseudo-inglesa. Cai nessa não, amiguinho. Tá bom? Hoje os modos de produção estão distribuídos aí. E os norte-americanos e os europeus estão tentando desfazer. Só que leva tempo. E tempo são anos. Anos. E aí o que que tá acontecendo? A China, ela, e concordo com tudo que o Christian falou. Mas aí deixa eu falar um pouquinho do que pode acontecer. E antes de eu dizer o ponto do porquê que eu acho que Taiwan vai ser invadida militarmente. Vai ter essa questão toda. Eu acho que vai se entrar num acordo como houve com Hong Kong. Com a Inglaterra. Teve as guerras do ópio. Estuda aí. Guerra do ópio. Guerras do ópio. Vocês vão entender a treta que foi. E como a Inglaterra é um país escroto. Sempre foi um país escroto. E como os europeus foram nocivos aos chineses. Então não vejam a questão dos chineses como algo ocidental. A visão ocidentalizada. Vocês precisam também entender qual a visão deles. Como um país que foi usurpado por séculos. Pelos malditos ingleses. Procure guerras do ópio. Guerras do ópio. Vocês vão entender qual foi a atitude criminosa que os ingleses fizeram. E como Hong Kong foi um reduto dos ingleses. E como foi escrota essa guerra. Para destruir a China. Busquem essas informações que eu não vou ficar aqui explicando. Porque vai virar uma hora de corte. E aí Hong Kong foi entregue para quem de direito que é a China. E ainda assim Hong Kong está em um período de entrega ainda. Então são até 2035 eu acho. Que de fato. Se não me engano. 2035 que Hong Kong será de fato. Definitivamente entregue ao PC. Partido Comunista Chinês. Hoje Hong Kong é uma cidade. É um local. Eu preciso falar de uma forma muito simples para todo mundo entender. Não vou falar o termo exato. Mas é como se fosse um local. Que faz parte da China. Mas só que não. Eles tem um conselho lá. Que é autônomo. É um local autônomo. Certo. É uma das cidades mais super povoadas do mundo. Caríssima. Altamente tecnológica. É capitalista. É chinesa. É chinesa. Só que autônoma. Até 2035. Se não me engano. Passou 2035. E dentro desse parlamento. Digamos assim. O Partido Chinês está lá. O Partido Comunista Chinês está lá. Junto com outros partidos. Democráticos. Então a China aceitou isso. Quando a Inglaterra entregou. Lá no final dos anos 90. Se não me engano. 97. 96. Não me lembro agora. Certo. Talvez eu esteja enganado com datas. Peço desculpa aos historiadores. Peço desculpa mesmo. Mas estou tentando o meu melhor. Posso enganar datas. Mas eu estou entregando o contexto verdadeiro. Então existe lá um conselho. E que as coisas são deliberadas lá. E tem uma curiosidade. Você sabia que o HSBC é um banco lá de Hong Kong? HSBC. Um dos maiores bancos do mundo. É de lá. De Hong Kong. Curioso, né? Pois é. Então é uma cidade-estado. Digamos assim. É uma região autônoma riquíssima. Riquíssima. E a China sabe que aquilo ali é uma mina de ouro. Tem muitas empresas. Tem banco. O HSBC que é gigantesco. Então ali tem muitos interesses. O partido chinês tem feito de uma forma política lá manejado muito bem Hong Kong. Por que não o mesmo com Taiwan? Então pode sim. E tudo isso é por dinheiro. Grana. As guerras são comerciais, gente. Os especialistas falam que a terceira guerra já se iniciou há pelo menos 10 anos. que é a guerra comercial. Já existe uma guerra comercial entre Estados Unidos e a China. E eu vou explicar isso dentro dessa minha resenha. Não estou discordando de nada do que o Christian falou. Mas o que vale mais é o dinheiro. Money talks. É o dinheiro que fala mais alto. A pólvora é pouco inteligente. A pólvora faz você perder dinheiro. E o dinheiro é que sim, canta mais alto. Então eu acredito que a China vai entrar num acordo com Taiwan, com os Estados Unidos. Um bem bolado. E que isso possa ser entregue em 20, 30 anos. E que eles entrem lá e que seja entregue como foi entregue lá a Hong Kong pelos malditos ingleses. E sim, malditos ingleses. Assim como também Taiwan foi um refúgio de uma galera que não concordou lá com o partido chinês. E aí é uma questão deles lá. Que eu não vou entrar muito nisso porque cada um tem sua visão. E que ninguém tinha que meter o bedelho. Norte-americanos não tinham que se meter. Europeus não tinham que se meter. Isso é uma coisa entre chineses e taiwaneses. Por que os americanos estão lá? Porque é do interesse deles, pô. Lá é que são fabricados os microchips mais avançados do planeta. As empresas norte-americanas foram pra lá. Porque lá só tem lá as prensas. Eu vou falar prensa, tá gente? Vou falar de um jeito mais popular possível. Pra fazer um microchip nano do baralho. Com os negocinhos lá, os trocinhos lá. Micro nano do baralho. Só faz lá. Só tem lá em Taiwan. Só tem lá. Aí os norte-americanos estão fabricando. A maior empresa que é norte-americana de fabricação de microchips do mundo estão construindo a fábrica lá nos Estados Unidos. Pra tirar lá de Taiwan. Porque eles já sabem que provavelmente isso vai acontecer. Mas não vai acontecer a invasão. O chinês não é doido. O chinês tem uma cultura milenar de esperar e sentar e ver a bosta pegar fogo. Literalmente. Como se fazia lá no século XVII. Botavam... Como é que era feita a bosta lá? A bosta servia pra poder acender as lamparinas. Era a bosta mesmo. Quem foi em ouro preto sabe do que eu tô falando. Lá no negócio da época de tirar dentes. Ah, zorra tudo. Você vai lá pro ouro preto, os caras mostram. Ah, isso aqui era feito de merda. Eu botava merda aqui e acendia lá com... Enfim. Eu vou e volto. Enfim. O chinês, ele sabe esperar. Ele tem um plano de 50 anos. Entre altos e baixos. Pode dar errado, pode. Mas ele sabe esperar. Então, na minha opinião, tudo vai ser pelo dinheiro. Eu acho que não vai ter invasão desse jeito. Por quê? Porque aí vem o ponto. Os Estados Unidos e os europeus, as grandes empresas norte-americanas, elas saíram da China. Depois dessa guerra comercial mais acirrada nos últimos 24 meses, a bolsa da China caiu. Por quê? Porque as grandes empresas norte-americanas saíram da China. Saíram. E todas as grandes empresas e o próprio governo norte-americano recomendou que empresas norte-americanas... É uma recomendação, não é uma ordem, porque os Estados Unidos, em tese, é um país democrático. Então, cada empresa faz o que quer, mas corre o risco de sofrer sanções do próprio governo. Empresas que têm licitações com o governo norte-americano podem sofrer sanções, se têm algum tipo de papel ou aplicação ou ações de empresas chinesas. Então, é assim que o governo norte-americano obriga empresas norte-americanas a não comprar ações de empresas chinesas. Mas, por exemplo, a Tesla, nosso querido doidão, Musk, ela vende muito carro lá na China. Vende. Ele fez algum pacto lá com os chineses. Está vendendo. Vende. O governo americano botou alguma coisa lá e disse, não pode vender, não. O Musk deu banana lá, não. Estou vendendo. Entendeu? Seguindo as regras dos chineses. Porque não pode ter câmera lá, olhando tudo lá. Tem que, provavelmente, é um aplicativo chinês que está dentro daquele carro. Não é o aplicativo que tem lá no carro Tesla norte-americano. Porque se for o mesmo aplicativo que está no carro Tesla norte-americano, o chinês fala, opa, esse carro é um espião, pô. Ele está andando na China, vendo tudo, mandando tudo para os norte-americanos. Então, para o Elon Musk vender os carros da Tesla para a China, tem que ter o aplicativo chinês. E tem que ser debulhado todo pelo chinês. Para o chinês saber o que tem dentro dessa bosta. Só pode ser coisa nossa. Porque se estiver mandando dado lá para os norte-americanos de todas as nossas vias, nossas bases militares. Imagina que loucura. Não existe isso, gente. Então, com o Estado norte-americano, o governo norte-americano, recomendando as empresas. E, às vezes, recomendando a força, cortando dinheiro de licitações, o que quer que seja. Não compre em papéis de empresas chinesas. Saiu muito dinheiro da China. Empresas norte-americanas e europeias. Saiu a guerra comercial, que eu estou falando, que é o que dá mais prejuízo do que a guerra da pólvora. Então, o mercado, a balança comercial, o mercado chinês, vou tentar falar mais assim, genérico para todo mundo entender. Despencou. A China está numa recessão. E o chinês, além da crise imobiliária, que deu pau mesmo, o chinês fez assim, eu não vou gastar dinheiro. O chinês guardou o dinheiro. Não está gastando dinheiro. Então, o que está acontecendo? A China está desacelerando. Ela sempre cresceu rápido. Porque ela vende muito. Ela produz. Ela é a fábrica do planeta. Então, nesse ponto, a China não é doida de entrar na guerra agora. Se a China entrar numa guerra agora, num conflito da pólvora, ela perde dinheiro. Outras questões também militares, que a China não está pronta ainda para entrar num quebra-pau global. Para entrar num quebra-pau desse. Então, para quem acha, vai ter quebra-pau, vai ter invasão. Eu acho que não. Porque a China não é doida. A China está perdendo dinheiro agora. A China está em recessão. A Bolsa caiu comparado a antes, porque os papéis investidores saíram de lá. Porque os norte-americanos, que são os maiores investidores do mundo, saíram de lá. Então, a China agora tem que se virar com os seus parceiros brasileiros, os BRICS e tudo mais. A Rússia está ferrada. A Rússia está ferrada. Podia estar junto com a China, botando dinheiro. A China hoje vende para os russos, mas os russos não têm dinheiro. O russo hoje depende mais da China do que de qualquer outro lugar. Vocês entendem? Então, a China não está com a faca e o queijo na mão. Nem a pau. Não está. Então, para que ela vai entrar numa guerra? Não vai. Agora, eu estou só trazendo um pouco de paz para quem tem veículo ou moto. Ou depende, ou seja, todos nós dependemos de produtos chineses. Eu não vejo isso. Eu não estou com receio da China invadir Taiwan. Não vai, gente. Não vai, porque vai ser o caos. Eles vão se ferrar. Eles não têm como bancar uma guerra. Tem gente, mas não tem dinheiro. Vai quebrar. Entendeu? Pode ter muita gente, mas não tem dinheiro. Então, com muito menos gente, com mais dinheiro, os norte-americanos pulverizam muita coisa. Outro país que está em crise, Japão. Está em crise. Empresas japonesas em crise. Então, a gente está vivendo um mundo total em recessão. Global. Recessão global, gente. Aí vem o ponto do Christian. Que vem a questão das rotas. As rotas. E, geralmente, essas rotas passam exatamente nesses países que estão em crise. Isso é que ferra tudo. Então, pode ser essa guerra escalando lá naquele inferno, que é o Oriente Médio, pode ser que afete, sim, as rotas marítimas. E aí é o problema. Um beijo, Christian. É um show de horrores na vez. Uma voz que vai se expor no mundo digital. É um show de horrores na vez. É rei, tem pra todo lado. Perdemos a noção. Por trás da tela bate o coração. É um show de horrores na vez. Coragem pra dizer o que quiser. Oh, 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 oh. Aqui tem que escolher. Ter paz ou ter razão. A paz não é uma opção. Oh. Na timeline do desejo. É fake news pra todo lado. Cada poste é um problema. Na grande rede da ilusão. Curtiu e comentou. Por trás da segurança do espelho. Nesse mundo sem horários. Mas no mundo real. Entramos em desespero. Verdade ou ficção? Ninguém pode saber. Na rede da conexão. O imediato. Uma palavra ou uma frase. Guerra e confusão. Perdemos a noção. Perdemos a noção.